E aí gente, beleza? Vocês estão bem? Como vocês estão? Eu não tô bem não, eu tô com gripe Esse é o tipo daquele vídeo que eu penso assim Eu não devia ter gravado assim, sabe? Ser gravado zoado Porque não vai ficar bom, mas nenhum vídeo é bom aqui também Bom, então pra começar eu queria dizer que Uma coisa importante desse canal que eu acabei esquecendo de dizer Que eu não tenho mais apoia-se Desisti, tá? Então se você que chegou lá e viu nos vídeos passados E apoia-se, tava procurando ali Não tem mais, tá? E provavelmente não vai voltar a ter No meu Instagram, eu pedi pra vocês me mandarem perguntas Qualquer tipo de pergunta Perguntas sobre fotografia, qualquer coisa O que você quiser mandar, vai responder aí Se eu souber, vai responder Curiosidades, né? Aí vocês me mandaram lá O link do meu Instagram tá aí embaixo Se você não me segue, por favor, né? Obrigação, né, cara? Tem que me seguir Resumindo, eu deixei lá pra vocês me mandarem mensagem Me mandarem perguntas Vocês deixaram um monte de perguntas E é aquele vídeo que eu vou responder essas perguntas aqui Então como que funciona esse vídeo? Se não tem conteúdo Você faz esses vídeos Entendeu? É muito mais fácil E é isso aí, eu vou ler aqui Eu vou começar lendo na ordem que foi chegando Eu não sei quantas vão entrar Mas tem bastante aí Primeira pergunta Primeira pergunta é do Armando Fotografia Ele me pergunta aqui Como você faz para ter o foco certo? Armando, você foi bem sacaninha Que você colocou duas perguntas aqui Era só uma só Mas eu vou ler a só porque eu gostei de você Como você faz para ter o foco certo? E como você faz para ter tantas modelos? Tem um S aí, cara Modelos Manda um salve para Portugal Primeiro um salve para Portugal É muito legal isso Foco Foco, inclusive Tem um vídeo no meu canal aí Sobre foco, tá? Procura aí que você vai ver o sobre foco Eu aprendi uma coisa 90% Eu não sei de onde eu inventei esse número 90% 90% Dos meus erros De foco Não é câmera E nem lente É eu É eu que erro É a minha técnica que erra Vê o vídeo que tem no canal Sobre o foco live view Que se não tem erro Vai dar certo Então se você quer fotografar Pelo viewfinder Eu te dou a dica de você fotografar Um pouco mais lento Um pouco mais seguro Sabe? Aqui assim mais lentinho E focou Clicou Para de ser afobado Isso não vai dar certo Ah, sobre as modelos É Como faz para ter tantas modelos? Eu já falei isso aqui também no canal, hein? Você não viu os vídeos do canal Eu já falei isso O que acontece? No Instagram Você tem muita gente E você tem muita modelo Muitas meninas Que é no modelar Então se você já tem um perfil Que já tem algumas fotos boas Dificilmente elas não vão querer E se você não for um Babaca Completo Que vai querer ficar dando em cima Aquela coisa toda Você sempre vai ter modelo, cara Então assim Primeiro lance Não seja babaca Isso é muito importante Parece que não Mas isso é muito importante Não ser babaca Porque assim você constrói Uma relação de amizade E o segundo passo É você ter algum produto bom Para se apresentar para a pessoa Que aí ela vai ficar interessada E vai querer lindo Mas se você não tem nenhum Você vai ter que sair convidando Vai ter que ter a cara de pau De sair convidando Alguém vai aceitar Tá? Não tenha medo Não tenha vergonha Convide Michel Dornela Você aprendeu sozinho Você aprendeu sozinho Ou fez curso E quantos anos você tem de carreira Vocês tem que dar umas vírgulas aí Senão vai ficar difícil Eu não Eu não aprendi sozinho Eu aprendi com isso daí Que você está vendo mesmo Com vídeos no YouTube Eu aprendi a fotografar sim Eu fiz curso depois Numa instituição chamada Senac Porque eu já sabia fotografar Eu só fui para o Senac Que eu achei que eu precisava Ter um diploma Sei lá A gente tem esse negócio Esse lance do diploma A gente acha A gente cresce Que você tem deproma Você tem que tirar um deproma Que aí você vai ser ricão Não é assim Você tem que ter o conhecimento Então estuda Esqueci um teco da pergunta Eu Eu devo ter começado a fotografar Eu não me lembro direito Eu acho que em 2011 Em 2012 Algo assim Eu não lembro Mas foi por aí Eric PH Como se sente sabendo Que é uma inspiração Para vários fotógrafos Então Isso é uma coisa É esquisito isso Sabia Isso é muito esquisito Porque A gente faz essas coisas Despretenciosas Aqui no YouTube E a galera Assim A galera leva a sério mesmo Sabe Isso aqui YouTube Esses negócios São umas ferramentas Muito poderosas Porque eu faço as coisas aqui Aí depois vem um monte de gente Me mandar Fiz um negócio que você falou Fiz não sei o que Você é uma inspiração Para mim Eu recebo muita mensagem Assim Bonita Tocante Fica até assim Nossa Eu não sei lidar com isso ainda É bem esquisito Para falar a verdade É bem esquisito Mas eu acho muito legal Eu acho muito legal Quando alguém de vocês aí Que me vê na rua Me para Fala Você não é o cara do canal Eu acho isso muito legal É uma coisa inédita Na minha vida Eu estou andando E alguém me reconhece Fala Nossa Você não é o Ronaldo Sou cara Aí a pessoa fala Posso tirar uma foto com você Eu falo Mas por que você quer Tirar uma foto comigo Por que alguém Quer tirar uma foto comigo Mas eu acho bem legal Braga.dll Pergunta O que você acha Da comunidade de fotógrafos Do Instagram Eu acho bem legal Eu acho É uma comunidade Realmente grande Pelo menos aqui em São Paulo Assim Essa galera do Instagram Elas realmente Elas andam junto É um Todo mundo Um conhece o outro Ou um já escutou Falar do outro E tal O grande problema Que eu percebi De fotografar em grupo Em comunidade Em meet Essas coisas Que você começa A copiar O seu amiguinho E isso não é bom Para você Que está desenvolvendo A fotografia Faz o seguinte Quantas fotos Você já viu Em hamburgueria Quantas fotos Com a pessoa Deitada com a cabeça Com aquela linha Da pista Sabe Aquela linha amarela Você já viu Esse para mim É o grande problema A gente começa A se copiar Quando eu percebi Que isso estava acontecendo Comigo Eu dei uma pausa Muito grande Fiquei umas duas Três semanas Sem sair As pessoas me convidavam Eu não saia E foi para o estúdio Que eu criei Na minha garagem Que eu estou Adorando Fazer isso Estou adorando Criar luz Mexer com isso E isso está sendo Muito legal Então assim Fotografar em grupo É bom A comunidade do Instagram É legal Mas tem que ter Parcimônia Senão Cara Você é engolido Mas essa é só A minha opinião Você pode discordar Pergunta Só se for feito Pelo Elon Musk E pausa Elon Musk João Neto JB Compra equipamentos onde? Os meus equipamentos A maioria deles São usados Então eu compro No mercado livre Usado Quando eu comprava novo Eu comprava Na Avenida Paulista Tem uns boxes de chinês Que ali é o local Mais barato que tem Você não acha Locais mais baratos Porque é aquele famoso Mercado cinza É o mercado cinza Você pesquisa aí O que é mercado cinza Espadacine Bruno Seria muito mais legal Se fosse espadachim Bruno Olha Ia ser foda Talvez foi a sua intenção Mas não rolou depois Conta um pouquinho Da sua história Idade Formação Profissão Etc Vai virar um vídeo De 78 horas Eu nasci em 1987 No verão Em 99 Eu fui no cinema Estimatriz Em 94 Eu fui jogar bola Eu caia Começou a jogar bola Foi muito legal E é isso aí Essa é a minha história Minha idade atualmente É 31 anos Minha formação Eu nunca fiz faculdade Eu só fiz curso técnico Então eu fiz o curso de fotografia Aqueles cursos de computação Aquelas coisas todas lá E depois eu fiz um curso de injeção Injeção de plástico Que é o que eu faço atualmente Em injeção Eu sou técnico em injeção Eu não lembro o nome da O nome da formação que tá lá Mas é alguma coisa assim Técnico em alguma coisa Eduarda Santana Fotos Qual foi sua primeira câmera? Minha primeira câmera Minha primeira DSLR Foi uma T1i Uma câmera lá Acho que de 2009 Algo assim Uma câmera bem legal E como está o processo de estúdio? Tem mais planos para ele? Tenho Putz Eu quero fazer um monte de fundo Eu vou construir um monte de fundo Para o estúdio O processo do estúdio Para mim chegar a fazer Tipo Começar a fotografar Dentro desse estúdiozinho O garagem Foi o que eu falei antes Eu não sei se É que eu não sei a sequência Que eu vou colocar essas respostas Talvez eu já tenha respondido Isso numa outra pergunta Mas tudo bem Segue o jogo né O processo foi Que eu cansei um pouquinho da rua Eu comecei a perceber Que eu tava me repetindo E não tava fazendo mais nada interessante Nada mais me agradava Então eu repensei E decidi fazer o estúdiozinho Então foi isso que aconteceu comigo Isso não quer dizer que eu odeio rua Não quer dizer que eu não vou voltar pra rua Mas quando eu for voltar para a rua Vai ter um objetivo Não vai ser mais por acaso Gente é o seguinte Eu tava gravando aqui Aí acabou o cartão da minha câmera Acabou Eu lotei o cartão Então pro vídeo não ficar muito longo Eu vou fazer uma parte 2 Mais pra frente Então continue mandando perguntas Aqui embaixo E eu vou deixar as perguntas Que eu não respondi guardado Aqui pra mim responder na próxima Então se eu não respondi a sua Não fica chateadinho não Eu vou responder no próximo Deixem-se Deixem-se Deixem-se